Música Olá, estamos indo para mais um passeio próximo a Brasília e quem vai explicar pra gente o que vai acontecer hoje é o meu amigo Cristóvão. Tudo bem, Cristóvão? Conta pra gente como vai ser a nossa aventura hoje. Então, nós vamos descer o Rio Pamplona e hoje tem uma preparação nas matas do Ribeirão Lajeado, que é um afluente do Pamplona, e na região de Cristalino, uma região de muitas nascentes, mata de Cerrado, de Veredas, Cerrado e Rio de Corredeira. Eu já estou muito ansioso, vamos logo, né? Vamos agora! Vou pegar a estrada, vamos lá! Os passeios do Pé na Estrada aqui no Balanço Geral você também pode fazer. Basta acessar o site www.penastradatraçorecord.com.br que a gente passa todos os detalhes. Acesse lá! Vamos montar as barracas aqui, né? Cada um se instala com tranquilidade. Daqui a 45 minutos a gente sai pra caminhada. E vocês vão se instalando e deixar tudo prontinho, porque quando a gente voltar já vai estar quase noite, né? E aí já pro nosso macarrão com camarão, que vai ser o espetáculo. Espetáculo! Vamos montar a barraca então e já já caminhar. Na próxima semana nós vamos descer de bote o Rio Pamplona. Vai ser uma grande aventura. O passeio de hoje é pra você que até gosta de caminhar, mas não gosta muito de esforço físico. Opa! Ops! Ah, deixa pra lá. Nossa, nota 10. E a mata a gente pode ver virgem ainda, então é tudo muito bem preservado. E é muito assim, bem rústico. E é muito bacana mesmo. Aqui é muito legal, a natureza é sempre bom, né? E lugares assim que são pouco frequentados, né? Como esse aqui, é melhor ainda, né? Primeiro posto que nós encontramos e as meninas já encararam, né? Não dá pra resistir, né? Não dá pra resistir. Tá todo mundo com calor, né? Serrada é maravilhosa. Tá uma delícia, não pensei que estaria mais gelada. Cachoeira, banhozinho de água doce, bom demais. O que é legal é que esse pocinho que vocês acabaram de ver fica a 100 metros do nosso acampamento, pertinho. Olha que lindo! Você sabe o nome? Lindo, lindo. Acabamos de deixar o cerrado pra trás e entramos na Mata Home, na Mata Fechada. E a partir de agora, nós vamos ter um pouco mais de atenção na tria. Então, Jader, isso aqui que você tá vendo, essas árvores altas e tudo, é a Mata de Galeria, em volta do Corre Gulajado? O interessante é que essas matas, muita gente não sabe, mas elas são responsáveis pelas preservações dos rios. Então, o que acontece? Muitos fazendeiros desmatam essa vegetação mais ribeirinha e acontece dos rios irem secando. Uau, que surpresa! Que frutas! O nosso anfitrião, Cristóvão, preparou uma surpresa, um lanche delicioso na Mata, para o final da caminhada. Eu tinha visto só de rabo de olho, não tinha percebido o que era, mas vi um monte de pacote de plástico e tal, eu já tava pensando, pô, o pessoal botou lixo aí no meio da mata, a gente fazendo um belo passeio, e topa com um monte de lixo, na verdade, era um belo lanche. Nosso primeiro dia chega ao fim com essa atividade bem leve, ideal para quem gosta de contato com a natureza, mas não gosta de fazer muito esforço. Já no próximo sábado, aqui no Balanço Geral, nós vamos descer de bote o Rio Pamplona. Vai ser emocionante! Maiores informações, www.penaestrada-record.com.br Até lá! Tchau, boa noite! Bye, 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 bye! Tchau, tchau, tchau!